No centro de vacinação do setor Pedro Ludovico, tem vacina contra a Covid para todas as idades. Das 8 da manhã às 5 da tarde, ninguém espera muito e toda hora chega gente. O Wilson já está na terceira dose. Nós sabemos que a vacina não é perfeita, mas ela acaba sendo ainda a melhor opção. Mas infelizmente essa não é a consciência de milhares de pessoas em todos os municípios. De acordo com o painel da Covid em Goiás, no estado todo são 2,4 milhões de pessoas com a dose de reforço da vacina atrasada. Em Goiânia, 495 mil. A maioria, segundo as autoridades de saúde, é de gente que ainda acredita em notícias falsas sobre os imunizantes. Tem circulado ainda muita informação falsa e isso causa aí nas pessoas, é ainda um medo, um receio para se vacinar. Mas nós alertamos a importância da vacinação e reforçamos que hoje a situação está um pouco mais confortável graças ao sucesso da vacinação que ocorreu não só no Brasil, mas no mundo. Na capital, a Secretaria Municipal de Saúde explica quais são as faixas etárias que não tomaram a dose de reforço. Identificamos que a grande maioria dessas pessoas faltantes de segunda dose é do público acima de 12 anos e também da população acima de 18 anos, ou seja, os adultos jovens e adolescentes. E acreditamos que essa ausência na procura de segunda dose deve-se pelo prazo curto ainda que estamos para que essas pessoas façam a sua segunda dose. A superintendente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde alerta que quem não toma vacina ou reforço, além de correr risco de ter sintomas graves, contribui para a mutação do vírus. Quanto maior o número de pessoas vacinadas, menor é a circulação do vírus. Contudo, a gente ainda não está numa situação confortável, por isso é necessário que essas pessoas se vacinem o quanto antes, porque tem o risco que a gente chama dos bolsões susceptíveis, ou seja, nós ainda não temos uma cobertura alta e homogênea, ou seja, uma cobertura vacinal ideal em todos os municípios. Então, existem bolsões de pessoas susceptíveis. E caso o vírus esteja circulando, há um aumento do risco dessas pessoas contraírem a doença. Estado e Prefeitura dizem que trabalham na conscientização das pessoas e que a aparente aproximação da normalidade de antes da pandemia só foi possível com a vacina. Tanto a segunda dose quanto a dose de reforço são importantes para conferir uma melhor imunidade contra a doença. E nós acreditamos que essa grande ausência das pessoas para fazer a segunda dose, a dose de reforço, deve-se principalmente aos indicadores epidemiológicos da doença, onde nesse momento nós estamos com uma queda muito abrupta do número de casos. Dona Ilma foi sozinha se vacinar, tomou a quarta dose. Aos 83 anos, passou longe da Covid. Está cheia de saúde. Nunca tirei a máscara, fiquei dentro de casa, cansada, vendo televisão, lendo alguma coisa interessante, fazendo algum trabalhinho, escrevendo, e foi assim que eu estou levando. Graças a Deus, com muita saúde. Graças a Deus, estou com saúde.